Eu morrei em São Paulo aqui há 10 anos, vai crescer aqui, eu amo São Paulo, então é muito bacana estar aqui como mais uma nordestina aqui, é muito legal, não é mais uma, é um grande nordestino de todos nós, quem é nordestino, quem não é, aqui é um lugar que as pessoas chegam hoje, tinha um monte de argentino no hotel, Brasil é o máximo, né, pesado das desarrumações, mas realmente, vou mostrar a primeira música do disco, que eu pedi ao Geraldinho e disse a sua, vocês conhecem, só que minha ordem é outra, tá? Se você é minha Eu prometo o sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se a chuva cair Se você vier É esse tão grande amor Se você quiser Se você quiser Se você quiser Pra viver e vier comigo Se você vier, pra viver e vier Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva vem Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de porté Nesse dia branco Se branco Se branco Nesse dia 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 branco Se você vier, pra viver e vier Comigo Se branco Se branco Se branco Se branco se harmonizar Amém. Amém. Eu troco o nome dos músicos, que são meus irmãos, amigos, entendeu? Aí, como é que é esse o nome? Ah, hoje veio o Del, do trio... Vocês estavam no pó? Foram lá, né? Que beleza, trio Bigolim, né? Aí, é a Del ou Del, né? Eu chamo a Del pra ficar bem índice. Aí, Galminho... Chegou lá no camarim e foi ótimo receber essa visita. Põe uma roupa pra mim. Aí, agora, né? Lá está no Instagram, né? Aquela coisa. E no outro dia já era, né? Então, dia não, na mesma hora. Mas aqui, não. Eu sou mais lenta, né? É minha filha que faz. Imagina se eu faço um negócio desse. Eu nem até o telefone, botei na gaveta. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, é muita coisa mesmo que tenho. Põe na gaveta e Deus abri. Por que não botei Deus? Ah, dentro da gaveta. Vocês acham que vocês vão me chamar pra noitada? Não, eu não vou ficar assim. 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 Ai, é assim que é. Mas vamos lá. Né? Não. Tá bom? De manhã. Acorda, pensamento, revolva devagar Revela o sentimento que se esconde em outra Não tem por que ter ideia Se tanta emoção pode falar por nós E ser a nossa voz É assim, é assim Que eu decido ver por ti Como a gente diz Ser feliz Ser mais Muito bom Vou dar muito demais Respira Respira Nosso cheiro Nosso amor Nunca mais pelo céu e chão Todo dia O desejo E a vacinação Água e luz Reflexo de uma estrela Na beira do mar Lágrimas É assim Que eu decido Que eu decido Que eu decido Que eu decido Como a gente diz Ser feliz Sem que eu decido Sem que eu decido Que eu decido Só sei Respira Respira A gente Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Certo e chão Todo dia Todo dia Eu venho E a vacinação Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho De uma estrela Na beira do mar Lágrimas Lágrimas Segredos Que se escondem No olhar Estou perto De sempre Bandido Ou herói Perdido Na ilusão Dentro do seu Coração É assim Que eu decido Que eu decido Que eu decido Como a gente diz Ser feliz Sem que eu decido Que eu decido Que eu decido Só sei Respira Respira Nós nosra Devemos Em verw traitor Que eu decido Que eu decido Que eu decido Do interesse E o venho Eu venho Temos Não deixe a dor Nosso amor Não deixe a dor Não deixe a dor Todo dia Não deixe a dor Não deixe a dor Não deixe a dor Todo dia Não deixe a dor Não deixe a dor Obrigado